Salve, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estou trazendo mais um vídeo lá do canal do Super 8, hein? Velocipastor, os piores filmes do bando. É o quê? Cara, como assim, cara? Velocipastor, o tipo de junção de Velocirápido com o pastor da Universal, da Assembleia, sei lá de onde? Não sei. Bom, enfim, eu estarei vendo com você naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, até pra saber que se trata esse filme aí. E já que ele está nessa sequência de piores filmes do bando, eu espero que vocês curtam, porque eu gosto pra caramba desse quadro dele. E se vocês quiserem mais desse quadro lá do canal do Super 8, é só vocês deixarem na descrição aí, melhor dizendo nos comentários, né? Que eu estarei analisando pra ver qual que vocês querem exatamente, beleza? Então já vou deixar o seu like bem esperto pra ajudar um ligão. Se inscreva no canal, ative o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E a poderosa Black Shark está ali pra você beijar à vontade e continuar sentadinho me dando visualizações. E se você já sabe o esquema do canal, é só ir nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então, senhor, a ação se demora agora para o que interessa, direto pro react. É claro, depois da nossa vinheta. Valeu, ué! Alexandre Maria Olá, dinossauros presbíteros! Olá, dinossauras presbíteras! Eu sou o Otávio Gás, este aqui é o Super 8 e hoje... Que dia lindo, que dia gostoso, que dia maravilhoso pra gente abrir mais um capítulo sobre as coisas mais escatológicas que as pessoas andam fazendo por aí com a câmera em longa-metragem. A pérola da vez é de 2018, mas foi nos últimos meses que a galera descobriu e então começaram as mensagens pra eu falar dessa jossa uma atrás da outra. O Otávio fala, o Otávio fala! Portanto, chega mais que hoje é dia do meu, do seu, do nosso... Os peores, meu besta, puta! Com a empenhada luta de um ingênuo elenco de apoio que faz gracinha pra tentar roubar a cena de um padre dinossauro corcunda. Durante uma viagem pro Oriente, um jovem padre recebe um treco que o transforma num dinossauro homem. É então que ele usa seus poderes pra proteger uma protistuta das terríveis garras de ninjas traficantes de entorpecentes. Veloce Pastor é ruim porque quer ser ruim e até faz esforço pra isso. Às vezes se esforça até demais e acaba perdendo aquela pureza que faz os filmes toscos serem genuinamente engraçados. E assim nem sempre consegue manter a genialidade da bizarrice no topo, mas não tem como negar que tem seus bons momentos de ridiculice. Alguns intencionais e outros... eu tenho minhas dúvidas. De uma forma ou de outra, essa belezura fez por onde merecer seu lugar aqui e vocês vão ter a plena convicção disso nos próximos minutos. A trama começa com um paroco tocando o sermão, falando aleatoriamente uma meia dúzia de palavras religiosas quaisquer e faz isso pra três figurantes porque, pelo nível da produção, eu acho que ninguém mais aceitou receber um pastel em um caldo de cana como pagamento. Aí depois ele sai todo regozijante de sua pregação e encontra seu papai e sua mamãe fazendo absolutamente nada no meio da rua. Contudo, quando ele corre pra encontrar seus genitores, supostamente o carro deles explode. Eu digo supostamente porque faltou grana até pra isso. Mas criativamente, no lugar do carro em chamas, entrou um letreiro dizendo carro em chamas. Pra que fazer de qualquer jeito e arriscar ficar ruim e a galera ficar debochando, não é verdade? Como diria o filósofo Clóvis, se encontrar uma dificuldade no seu caminho, saiba que grandes esforços trazem grandes perdas de tempo. Mas voltando ao assunto, nosso querido padre reage com aquele clássico não esticado porque se não esticar o não, não sofreu bastante. E agora um padre mais experiente e sábio conforta o moço. É o que os pais fazem. Eles moram em você. Ok, eu retiro o sábio. Mas preste atenção que agora a linguagem começa a ficar à frente da sofisticação pra ressaltar o sofrimento e o poder do conselho. Aqui tem um corte imperceptível, que eu só percebi porque eu tenho olhos de águia e eu até entendo esse corte porque é muito difícil segurar toda essa emoção sem cortes, né? Então a cena fecha com esse zoom lindo, com a imagem duplicada porque o filme quer dizer que sempre atrás de você existe você mesmo guiando seus passos. Gente, uma linguagem cinematográfica muito profunda. Bom, como o padre véio mandou o jovem reencontrar sua fé onde Deus não chega, ele sai dirigindo até chegar na China. Quer dizer, num bosque da cidade que o filme chama de China, bem discretamente pra não tirar a nossa atenção. E a gente acredita porque afinal a força desse filme não tá no valor de produção, mas nas edificantes mensagens que ele traz. China. É sempre importante ressaltar. Mas agora o bagulho começa a ficar tenso. Tá lá o padre Pimpão falando verdades no bosque. China is this. Ok. Quando o índio ninja dá uma flechada numa chinesa fantasiada de vietnamita que cai na frente dele. Ela entrega um artefato pra ele e morreu. Aí quando o índio ninja aparece pra ele meter uma flechada no quengo também, ele latanha a mão com o artefato, dá uma estribuchada pra trás e apaga. Corta pra dias depois e ele acorda já na paróquia após um pesadelo. O padre velho fala às groselhas, dá um abraço constrangedor no padre jovem que fica lá repetindo que tá com fome. Mas em vez de comer a comida que tá na sua frente, sai na rua tropicando. Aí esbarra no mendigo depois de uma protestuta que chupa um pirulito pra fazer menção ao seu exercício profissional. Você veja agora como o filme tá todo concatenado. Então a profissional daqui, cação, vai lá falar com o cafetão que já recebe ela com um esporro e um bofetão. Além de um falamento de patota qualquer que tanto faz. Mas o filme não perde tempo pra deixar clara toda a maldade dele. E quando ele termina rindo da cara dela, a câmera dá um zoom no rosto dela pra ressaltar Eita, ela tem a heterocromia no olho. Olha, curioso. O que era que eu tava dizendo mesmo? A noite é essa. O padrinho Maromba voltou pro bosque. Só que é outro bosque. Na verdade é o mesmo bosque, só que a gente finge que não é. Aí ele parou pra dar uma cagada e fez uma força tão grande que a bolinha do olho até mudou de forma. Deve ter saído rasgando tudo. Virou até as hemorróidas do avesso. Corta pra profissional do Vucu Vucu também no bosque, sendo abordada por um ladrão. Mas na hora H, o bandido é atacado por uma cabeça de dinossauro de borracha que mata o malfeitor, também matado, que arranca uma cabeça de plástico dele. E o dino de borracha se esbalda num banho de sangue. No dia seguinte, ele acorda desnudo na câmara da Prutztutz sem lembrar de nada. Mas então ela conta que na noite passada ele se transformou num dinossauro e comeu um cara. No que ele rebate com uma frase de efeito muito profunda. Só que, claro, ele não acredita nesse conto da carochinha e pede uma prova. Elas emprestam a roupa e lavam eles de volta pro bosque. Pera, o que é que é isso? Tá bom, vamos acreditar que é o frio, né? Ou o celibato foi uma escolha correta. Ela mostra o que sobrou do bandido que ele comeu. Ele dá piti. Ela tenta convencê-lo a comer mais criminosos. Enquanto isso, a câmera fica perdida tentando acompanhar eles no meio dessa conversa troncha. Mas eis que o padre tampinha maromba só queria voltar pra sua vida normal e então vai ouvir uma confissão. Porém, ele não esperava que quem estava do outro lado se confessando era o cafetão do telhadinho rarefeito que admite ser muito péu belso e ainda confessa ter matado um casal de véio explodido. Sim, os pais do padre. Mano, é uma trama muito conectada e intrincada. Cê tá louco. E lá vem o Hulk dinossauro fazendo força pra cagar de novo. Mas agora ele transforma só o braço e dá uma coçadinha forte demais no pescoço do cafetão malvado. Notem que essa reação representa a dor das mazelas sociais da fome dos oprimidos na África. Ah, tá. Entendi. Pois bem, depois desse evento, o padre Nanico aceita se tornar um dinossauro justiceiro. O justiçauro. Justiçauro. Cara, muito bom. Justiçauro. Boa, essa foi boa. Muito boa. E então pede ajuda profissional do minha cunheco. Caraca, mano. Tá bom. E agora um clipezinho maneiro de Tik Tok. Dele dando a missa, depois ele se conhecendo melhor. Jesus, um hippie aleatório. Ela palpando o bíceps dele. Ele malhando mais um pouquinho. É isso aí. Estudando a Bíblia. Dinossauro comendo gente. Comendo outra gente. Jesus, missa, dinossauro, hóstia, confissão. Jesus, padre bandido, corte vitral, braço, dó, dente... Me perdi já. E termina com o padre Safadenham dando uma chegada na mina e a câmera sobe pra mostrar a árvore. Pra fazer uma rima com esse cara cheio de marra no meio da moita. Sim, agora estamos no covil dos ninjas. E sabe como eu sei disso? Porque seus movimentos são tão rápidos que quando eles se movem fazem barulhinho no som. Que rapidez, cara. E como esse filme tá em outro patamar, os ninjas aqui são traficantes também. E se vocês pensam que eles tremeram ao descobrir sobre o dinossauro que combate a bandidagem na dentada... Haha, ingênuos. Eles sorriem malignamente na cara do perigo. Sorriem até bastante. Sorriem pra fazer graça e depois que passa graça, ainda continuam sorrindo. Ok, 42 segundos de riso e um ninja marrento depois, voltamos pra história. O padre velho com a fantasia descolando vê o padre Toquinho se engraçando com a pecadora e vai tirar satisfação. E aí o padrinho manda a real que ele e a mina estão combatendo o crime na dentada. Só que o padrão não gosta nada desse perengolenga e leva o padrinho pra ser exorcizado por um cara fantasiado de mim num vídeo da parafernália. Nesse momento, pausa pra gente se aprofundar na psique do padre velho através de um flashback que mostra ele na guerra. Que guerra? Conversando com um amigo enquanto esses figurantes sem um figurino completo passeiam na maciota pelo cenário. Que é aquele mesmo bosque de sempre. Enfim, groselha, groselha, groselha. O amigo toma um tiro depois de dizer que nunca tomou um tiro. Uau, que piadão. Nem deu pra ver essa. Aí a esposa dele aparece lá no meio da guerra pisa numa mina e explode com um efeito show que deve ter custado o dinheiro do lanche desses dois figurantes aqui. E então o padre velho volta com o padre. Que merda foi essa, velho? O próprio filme enche o saco desse flashback sem sentido e volta pra história. Exorcismo. Blá, 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 ramna, ramna, chupa, garatenga. E a caganeira ataca novamente transformando o padrinho em toquinho de amarra jegue numa besta fera. Olha que maquiagem brunita. Nem dá pra ver que ele tá com o dente pintado. Eita, e lá se foi o zoio do padre velho que só se arromba, coitado. Menino, que impertrepação formidável. Isso aí não se vira nos 30 e assim é um arraso. Então o Padre Sauro cai fora dali e o cosplay de mim fazendo cosplay de mágico cai na gargalhada. Porque ninguém liga. E lá vai o padrinho caindo pela chitabica de novo e para no mesmo lugar que ele teve aquela primeira caganeira, lembra? Mas olha quem tava esperando na noite. Essa não? Os ninjas. Ai, Otávio, ninja não tem plural. Aqui o filme tenta fazer mais uma gracinha sem graça usando digressões, mas como esse é o meu momento de fazer gracinha sem graça eu vou pular direto pro arrancar rabo. Vamos lá. Que se resumiu a fleches e dentes. Então o Parocossauro volta ao seio de sua crush que o acolhe muito bem, obrigado de nada. E agora eles vão fazer o quê? Chuplinga na chuplenga, certo? Errado. Ajeitar o cabelo, tirar a blusa, tirar a blusa mais um pouquinho, esticar os braços, ficar chameguinho, fazer denguinho, esticar a mãozinha de novo, tirar a mesma roupa de novo, relembrar o passado, inclusive lembrar de uma estátua que não sei porquê, mais um chameguinho dissolvido com os ninjas de Taubaté meditando. E então eles dormem abraçadinhos. Pelo menos a gente tosse pra que essa cuequinha não tenha broxado a moça. Ou então que o pirulitinho dele tenha... Enfim. Essa não de novo? Os ninjas, de novo. E tome-lhe um vabeifio escatapimba nos caba de peia e te contar que apesar de toda a vagabundagem dessa porcaria, foi uma porradinha mais porreta do que muito filme que eu vejo por aí de Hollywood, você viu? Vou nem citar nomes. Só fiquei encasquetado com uma coisa. Quando foi que o padre e a Prux-Tuts aprenderam artes marciais pra conseguir descer o sarrafo em ninjas? Gente, isso não importa, porque agora o clima pintou e eles vão finalmente socar a cuíca na manguela. Eu já nem sei mal o que eu tô dizendo, só falando palavras aleatórias. Ah não, conversar o quê? Vamos procriar, gente. Enfim, o padre véio foi raptado pelo ninja véio. Conversa mole vai, conversa mole vem. Esse ninja aqui não faz outra coisa a não ser fazer marra e esses aqui continuam socando vento desde aquele dia. Se tivesse um fio enfiado num chicote, teriam produzido energia pra iluminar a cidade. No entanto, o que importa aqui é que um ninja careca revela o seu grande plano. Ai, caraca. Deixar a população viciada no estóxico e cortar de repente. Aí a galera desesperada vai procurar a religião e eles conseguiriam formar um exército de fanáticos. Olha. É. E o padre se lascou com uma flechada no bucho. E lá vai o Zé Graça se achando engraçado. Mas nada disso importa mais, porque chegou a hora do vamos ver. E agora sim. O grande confronto. O embate do século. Não sem antes mais uma interrupção pro ninja loiro Zé Graça revelar que ele é o irmão ignorado do padre Marombinha. Minha nossa, você sabe o que significa? Que eu não poderia cagar mais e vou pular essa parte. O que a gente quer ver é a cobra fumar, é a onça beber água, é o dinossauro fazer chapinha. O que esse cara tá falando, gente? Ok, vamos lá. Bloqueio. Hadouken no bucho. Soco vertical do campeão. Passou longe, mas se fez barulho, tá valendo. E sacudiu como quem esvazia um pinico. Enquanto isso, a mulher tá lá usando sua seduzência pra ludibriar os trouxa e lascar-lhe um babau do Superman. E tome mais uma lutinha de circo do Marcos Frota. Intensa, frenética, arrepiante, alucinante. Só que se você pensa que já sabe de tudo, eis que o padre mini-crack revela o seu lado nanico da força e puxa a espada com o poder da mente, terminando por cravá-la no chão embaixo do ator que interpreta o seu irmão ninja galego Zé Graça sem Graça. E pelo menos ele acertou algum sachê de molho de tomate e por alguma razão isso matou o irmão dele. Nisso, a ex-potirusta tá como? Batendo em geral sem encostar em ninguém. Só que aí, o ninja que fez marra o filme todo chega e libera o gume no peito da moça. Depois a coitada ainda se engasga com um monte de xarope de groselha na boca. E morreu. Mas agora, chega de patuscada, né? Chega porque chegou a hora de acabar com... E lá vai o padre dinossauro socunda de papel machê dando cabeçada nos ninjas, arrancando o braço, brincando de pega-peca. Eles não estão mais nem tentando acertar um golpe. Eles estão... Fazendo firula. Enquanto isso, o cocunda de notressauro fica correndo pra lá e pra cá. E os ninjas se jogam, a fantasia do dinossauro rasga na altura do birubiru. Aí esse aqui fica pererecando, se engancha no rabo do bicho. Aí os outros ficam pulando, aí o bicho corta lá sem saber que lá não tinha ninguém. Que merda, cara. E aqui o ninja da mó pinote desequilibra o dinossauro que cai que nem uma jacamole no chão. E eu tenho certeza que isso foi de verdade. Aí corta pro molho de tomate espirrando e ele já tá de pé de volta de novo. Mas então o véio ninja surpreende e dá uma flechada no bicho-sauro. Aí dá uma falha no vídeo e a festa acaba. Ou é o que a gente imagina. Pois o padre nanicossauro ainda tá com a luva, digo, com as garras e arranca uma cabeça de manequim do véio ninja. Mas que beleza, hein? Ó. Mas calma que ainda não acabou, porque o filme precisa mostrar que a estropiscuta está bem. Agora a gente torce pra que eles consigam consumar o que ficou faltando, sem ninjas empatando, nem uma cuequinha branca biluteteia cortando o clima. E que um... É. E essa é a minha reação ao filme? E se você quiser recomendar algum filme pra entrar nesse quadro, o jeito é o seguinte. Você precisa ir lá no Twitter e recomendar o filme com a hashtag os piores filmes do mundo. Não precisa nem me marcar, eu depois vou lá conferir com putos votos, tudo bonitinho, certinho. Beleza? Ou yes? Então é isso, mais um Super 8. Tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Mas que p*** é esse? Tá aí, galera. Mais um vídeo lá do canal do Super 8. Eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction. O link desse vídeo estará na descrição pra vocês irem lá deixar o like pro cara. E esse filme, mano, que filme sem noção, cara? Mano, realmente, esse daí entra pra aquele tipo de filme que são ridiculamente ridículos, mas que acabam sendo um pouco engraçados. Não, na verdade, muito engraçados. Enfim, é ridiculamente engraçado. Mas enfim, eu gostei e eu espero que vocês tenham curtido. E se vocês quiserem mais vídeos desse canal, é só vocês deixarem na descrição, melhor, nos comentários. Eu sempre falo descrição. Por que eu falo descrição, cara? A pessoa não vai escrever. Quem escreve na descrição sou eu, caramba. É a pessoa ter que escrever nos comentários que tipo de vídeo você quer. Beleza? Eu vou ver qual que vocês querem e eu vou reagir àquele, beleza? Tá combinado. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu-a! Ei, Patrick. Oi. Por que os haters não gostam do canal do Alexandre Nária? Não sei, por quê? É porque eles gostam das patas da Nária. Alexandre Nária. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.